O conhecimento só dá frutos quando compartilhado e foi por este motivo que a Prefeitura reuniu mais de 600 profissionais da área na Mostra de Saúde de Jacareí para que pudessem trocar experiências vividas no sistema público de saúde da cidade. O evento aconteceu no Educa Mais Jacareí e contou com a participação de usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde, assim como servidores, gestores, autoridades municipais, regionais e estaduais de saúde, além de estudantes da área. Hoje a gente está aqui com o intuito de mostrar para a população de Jacareí o que a Santa Casa realiza. Trouxemos dados através de slides para mostrar a quantidade de atendimentos que nós temos, quantidade de internações, os exames que realizamos, os exames para diagnóstico, para pacientes eletivos, que vem a demanda das UBS para a gente e também os pacientes nossos internados. Por exemplo, o projeto Mão Amiga. Nós cuidamos da autoestima da nossa paciente com câncer, onde temos peruca, lenço, a prótese mamária. Durante o dia, aconteceram palestras, discussões e profissionais da saúde montaram estandes para expor estatísticas e projetos desenvolvidos em suas respectivas unidades de atuação. Paulo César Salles, paciente do CAPES de Jacareí, o Centro de Atenção Psicossocial para Dependentes Químicos, também participou da mostra, expondo os trabalhos desenvolvidos com artesanato terapêutico e contando um pouco da sua história. O dia que eu conheci o CAPES, a minha vida mudou, sabe por quê? Eu notei que eu era um doente, que sozinho eu não conseguia livrar de qualquer tipo de droga, né? Então, as atividades que eu tenho constantemente com os profissionais do CAPES aqui, tipo artesanato, parte terapêutica, são coisas muito importantes na vida de cada um de nós, que são pacientes aqui do CAPES. É muito importante quando você expõe seu trabalho, você mostra seu potencial, e eles têm um potencial incrível, entendeu? E tem que ser divulgado, né? Eles são capazes, né? Porque muitos deles acham que não são, que perderam tudo isso por causa do problema de saúde, essas coisas. Mas eles têm um potencial incrível, só basta ser trabalhado, né? E divulgar para eles é tudo de bom para eles. A mostra também contou com a participação de Ana Peta, atriz e autora da série Unidade Básica, que conversou com os profissionais sobre a necessidade de ter como tema de sua obra a situação da saúde pública brasileira. Ah, então, a gente fez uma exibição de um episódio da série Unidade Básica, e conversou um pouco sobre como é importante levar para a ficção, para a TV, para o audiovisual, essa realidade dos profissionais do SUS na atenção básica. Então, quando a gente expõe o problema, fica mais fácil de resolver? Essa foi uma das intenções da série, então? Sim, e é importante para valorizar também, né? Porque a gente está num momento onde tem uma discussão muito grande no país sobre a saúde, e é muito importante valorizar a atenção básica e o sistema único de saúde público. Marjorie Vanucci também compareceu ao evento. Fonoaudióloga e combatente na luta contra o câncer, entende bem tanto o lado do profissional da saúde quanto do paciente, e reafirma a necessidade das trocas de experiências a partir do aprendizado diário com os desafios do sistema público de saúde, para a melhoria do atendimento a toda a população. Bom, é com muito prazer que eu venho participar como funcionária e também como ouvinte de tantas experiências que estão sendo apresentadas sobre a atenção básica, no intuito de fortalecer o nosso SUS, a nossa rede de atendimento aqui em Jacareí. E eu tenho a possibilidade de ter passado pela porta como paciente, né? E também como funcionária. Então é uma alegria muito grande estar aqui, ver tantas pessoas empenhadas e tantas pessoas que estão fazendo diferença na saúde do município. E também como funcionária.